Música Fala galera ligado no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 e em nosso 13º episódio vamos desembarcar em terras italianas para o grande prêmio da Itália no Autódromo Nazionale de Monza na última corrida na Bélgica a vitória esteve bem próximo graças àquele toque do Hamilton que me jogou para fora da pista e vamos aí como sempre pontuando bem, vou deixar para vocês na tela os resultados do campeonato até o momento e eu convido vocês a participar junto conosco, aperte os cintos e vamos nessa! Música É dia de corrida na Itália, aqui tivemos muitos recordes, por exemplo, a menor margem de vitória em 71 Peter Getty chegou à frente de Ronnie Peterson por um centésimo de segundo Em 65, houve 40 ultrapassagens na disputa pelo primeiro lugar e há pouco mais de 10 anos, Kenny Raikkonen registrou o recorde de velocidade máxima, 370 km por hora Esse circuito tem muita história e hoje vamos acrescentar mais um capítulo Com a chuva pesada aqui neste circuito de 5.8 km de Monza, os acertos de baixo arrasto que a maioria das equipes preferem podem causar alguns problemas no grande prêmio de hoje Então, fiquem atentos aos carros com dificuldades de aderência perto da parabólica A última e mais complicada das 11 curvas Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje Eu gostaria de saber a sua opinião sobre Sebastian Vettel Ele vai ter uma corrida complicada pela frente Pois sofreu uma punição no grid por ter sido obrigado a trocar os componentes da unidade de energia Todo piloto, uma hora ou outra, tem que lidar com punições ou falhas mecânicas na carreira E o negócio é segurar a bronca e seguir em frente Hoje mesmo ele não precisa fazer um milagre para voltar à posição em que estava Mas deve minimizar os danos da maneira mais eficaz Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem Veremos como os carros vão se alinhar Rodrigues se alinha na pole E Walter e Bottas vai se alinhar ao seu lado Percorrendo o restante do grid temos Ricardo, Verstappen, Kini Raikkonen E Ocon, Pérez, Hamilton, Hulkenberg e Carlos Seng Grosjean, Vettel, Sofreu uma punição no grid Fernando Alonso e Leclerc, Stroll, Hartley, Stoffel Van Dorn e Sergei Sirotkin Gasly e Marcus Erikson fecham o grid Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista Este GP é na casa do fornecedor do motor Vamos fazer uma corrida digna de ser assistida É, vamos tentar chegar inteiro até os pontos Correr debaixo de chuva é complicado Vamos ver aqui, vamos só dar uma checada final no set Não vai ter pit stop e tal Pelo visto, vamos ver o acerto do carro Esse é o acerto, beleza Vamos lá Prazerada Se joga mesmo E o acerto é o acerto, beleza O acerto é o acerto, beleza Está tão bem Amиля some Veja E o acerto E o acerto Eitated E 있나 Muito bem camarada, belo começo Não adianta nada a gente começar bem e terminar mal Deixa eu te escaparar um pouco mais aqui É muito bom 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 Tomara que eu consiga segurar todo mundo ali para me escapar É muito bom Eu vou colocar segurando todo mundo ali É muito bom O que está acontecendo? Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos acionar o ERS e gastar um pouco dessa energia. Então tá, né? Vamos ligar o ERS, né? Bateira amarela. Bateira verde. Acabou o barato do bomb mesmo. Vamos ver quanto é o botão do bomb, assim. 3.8. O quê? Não teve hip-to-engine? Não teve hip-to-engine. Não teve hip-to-engine. Não teve hip-to-engine. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fugir, né? Tá bem. Esta é só a última volta. A última volta da Correia. 4.2. Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. A diferença de tempo para o carro de trás é de 3,9 segundos. A volta ficou de vez. Que sacrifício. Mas valeu. Corrida sensacional. Isso é que é vitória. É, de ponta a ponta, parceiro. Uma grande vitória para Haas. E Anthony Davidson, dê sua opinião. Como se conseguiu esse resultado? Manter os pneus aquecidos com a pista molhada foi muito importante. Já não há muita aderência. Isso fica 10 vezes pior com os pneus frios. Então, o jeito com que mantiveram os pneus na temperatura certa deu muita vantagem. Sejam bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Olha nós aí. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Boa. É, mais uma para a conta. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. É um bom resultado para Lewis Hamilton, que avança ainda mais no topo da tabela. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Vou de Marcus Ericsson. Ele tem uma direção muito precisa quando está perto dos outros carros. E amadureceu muito nas últimas temporadas, o que ele serviu bem hoje. Vamos ver como está a disputa dos construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Enquanto isso, a Force India trabalhou bem nesse fim de semana e subiu de posição. Bom, que fim de semana. Juntem-se a nós da próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Como está se sentindo após essa vitória? Outro pódio. Você deve estar se acostumando aí em cima. Você está rompendo todas as barreiras. Qual é o seu segredo? As coisas estão correndo bem depois da última semana. Não estão? Obrigada pelo seu tempo. Você foi muito bem nesse fim de semana. Foi incrível ver você no pódio. Valeu, chefe. Valeu.